A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Sangue, o que vai escolher, sangue, o que vai escolher Sangue, o que vai escolher, sangue, o que vai escolher Caralho, três caralhos, três caralhos, vou vou, vou vou Abaixo do piso que eu já mato, mano, é por isso que você vai perder Quando eu chego na batalha, eu sei que o nível você nunca vai receber Eu te bato aqui na batalha, você deu falho porque você é prego Já chegou derrubando tudo, derrubou o palco com o peso do seu ego Mano, eu não sei por isso que eu te bato, mas você sabe que eu já mato facinho Aqui na batalha, mano, você sabe que o meu peito vai matar o Jorge Não tem problema, é por isso que eu te bato, sabe que você não se acostuma Você é bom, você não é isso tudo, o talento sem disciplina é porra nenhuma Mano, é por isso que eu tô atacando, você sabe que eu tô te acertando Essa miragem tá na sua testa, não tem como você tá se esquivando É por isso que você rima é fita, você sabe, nós joga barita Tanto está virar nele dano, então se esconde na barita Oêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nessa cultura, como eu amo, nessa cultura Grida hi-ve, 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 hi-ve Uh, 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 uh Vem cara, vem cara, vem cara, vem cara, vem cara Tomou, tomou, tá Eu penso que o Ezra não é, mas cê sabe, deixa eu te dizer Vai me cair ou você se distraiu, digo, pra tua certeza eu faço pra perder Sabe que eu não sou, né, eu reparo, sabe que agora é parceiro indeciso O que adianta é ele ser, foi na hora da ponte não ser mais preciso Vamos embora da surra, vamos se empurrar, cê falha Sinceramente, você é demente, vem eu falando, atitude e batalha Sabe qual é a atitude e batalha, do KPV, ilusão pin Toda vez que me trompo em primeira fase, afinal essa foi a Florgin Você sabe que isso explodiu, fez a cara até de depois Eu só diria eu pego aqui os vídeos do Brasil E agora vai ter um baleste, cê não entende que agora é fulacho Pois o seu nível é o usar ebaixo, o KPV é meu eterno capacho Ocentrico Olha quem gostou desse prediction, o KPV Olha quem gostou desse prediction, o K cuz O恩 A gente parece que você se vale Polova Vamos a cima Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Ei! Ei, 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 ei! Ô, 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 ô! Ei, caralho, celeste caralho, celeste caralho! Ô, 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 rá! Tão pra que o canassio da base, cê sabe que agora cê tomou um pau Foi não sei o nome que você tem, dança nerd, você é artificial Enquanto eu sou artiguta e oficial Hoje comigo você tá fodido, uma perna essa gata, cê é o André Rugal Tá feitando, eu sei, sabe a proposta Eu vou te dar vários os caminhos, conto com os ataques, cê não tem resposta E é por isso que agora cê rala, por isso que agora acontece Até porque minha mano eu te frio da festa, responde se não quiser ir pra sua casa mais cedo Eu só corro com os beat, não me escondo sem uma pistola Sem estende que você se amola, mas o pescoço é nóis que degola Você tá vendo beat de trio? Sabe que agora parceiro de norte a sul Eu vou virar major RD e faz um rrrr Você sabe que eu te mato, eu sou tipo um vingador na vende Você quer falar que cê é o major, só que eu sou da rock dente É por isso que eu te mato mano, tá ligado que cê não melhora Sem ninguém é Brasil, só rir minha pipoca, limpa e ela não estoura É só assim que cê é bom, mas não tem problema na divada Você tá ligado que cê é um abusão, é por isso que não vai perceber Se apanha pra nunca atrever, cê falou que joga de rugão Eu sou leona, cê pulou, como vê Mano, não tem problema na divada, cê tá ligado que eu sou cabuloso Mas o bem vai separar o meu lado, nunca que vou sair vitorioso É por isso que eu te mato mano, sabe que eu te mato na batida Cê falou da Zil, se eu tivesse 15 anos, tivesse panela, teria ganhado assim por cima Cê falou da Zil, se eu tivesse panela, teria ganhado assim por cima A próxima fase naquele 2x0! Mas aí, barulho pro KPD familiar!